A presença dos chineses no comércio da capital amazonense começou timidamente há pouco mais de 10 anos. De 2013 para cá, com a realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil, o comércio de produtos chineses... Dentro de Manaus, opções xing-ling não faltam. Bolsas, óculos e equipamentos eletrônicos estão expostos nas vitrines. É, e parece que os produtos... ...emeaças às vendas dos produtos nacionais. De acordo com o presidente da ACA, a Associação Comercial do Amazonas, o crescimento dessa legião de lojas tipicamente chinesas tem explicação. Hoje, por exemplo, muitas empresas trazem produtos de alta qualidade para acabarem a serem vendidos. Outras, de média qualidade. De baixa qualidade, eu não conheço nenhuma empresa. Até porque, se torcer, não consegue vender pela exigência do consumidor. E mesmo com a crise, os produtos xing-ling estão fazendo sucesso entre os amazonenses. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.